Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Meda Girante. Eu quero mostrar para vocês aqui algo que está rolando desde ontem, foi publicado ontem, isso. Esse vídeo que mostra a leitura de uma carta psicografada, que supostamente é de uma das vítimas da tragédia da Boate Kiss. Essa psicografia foi lida no julgamento da Boate Kiss que está rolando, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver o teor da mensagem. Está tendo uma repercussão muito grande, afinal de contas tudo soa de uma forma muito esquisita, de muito mau gosto. A forma como a coisa foi executada causa um mal-estar muito grande em quem assiste. Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá. Isso é no canal Metrópolis. Canal Metrópolis, defesa de réus no júri da Boate Kiss, apresenta a suposta carta psicografada de uma das vítimas da tragédia. No texto escolhido, o jovem diz que responsáveis também têm famílias e os isentam da responsabilidade. Alguns familiares deixaram a sala durante o episódio. Vamos lá. Isso aqui foi um livro que escreveram. Está juntado nos autos que o doutor Mário e o doutor Bruno juntaram. Doutor Jean. E eu vou trazer uma mensagem para vocês. Deixa eu modificar aqui para poder não atrapalhar a legenda. Mensagem psicografada, retirada do livro Nossa Nova Caminhada. Psicografias de sete jovens que desencarnaram na Boate Kiss em janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Querida Mãezinha Maria Ângela e querido Pai Ricardo, a ficha ainda não caiu por completo e o mês de janeiro ainda está vivo em minha memória e da Stephanie. Estamos lutando tanto quanto o senhor, a mãe, a tia Valéria e o Augusto. Até hoje estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria que me vitimou e diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais. Procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo o que ocorreu, mas só me resta tentar me adaptar à realidade. Estimaria vê-los distantes de quaisquer protestos que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção quanto a tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade e hoje já começamos a entender um pouco em sentido mais profundo do que nos ocorreu de ponto de vista da lei de causa e efeito. Ao invés de concentrar tanto nosso pensamento procurando por culpados, eu os convido a orarmos juntos por todas as vítimas e seus afetos inutados. Beijo a todos, Gui. Bom, tá aí. Deixa eu ver. É toda essa teatralidade, né? Porque, convenhamos, não foi apenas uma leitura. Nós temos aí um locutor com uma trilha de fundo. A coisa em si só muito esquisita e causa uma repercussão muito, assim, complicado, né? Você vê esse tipo de coisa sendo feito, assim, dessa forma, digamos, de um mau gosto, talvez até de uma insensibilidade, enfim. Vamos ver aqui. Eu estava olhando os comentários. Eu vi um comentário que me chamou a atenção. Então, isso se chama plenitude de defesa. A biografia foi tirada do livro Nossa Nova Caminhada, feito pelos pais de algumas vítimas. Uns podem achar ridículo, desnecessário ou desrespeitoso. Tribunal do júri. Então, ele está entrando aqui no mérito do tribunal do júri. Mas, assim, o ridículo, desnecessário ou desrespeitoso é uma coisa que não tem como não causar essa impressão, né? Agora, o comentário que me chamou a atenção foi esse aqui, olha. Alexandre Cuiabano. Por que toda carta pisciografada parece Chico Xavier? Todas têm o mesmo estilo. Aí, uma pessoa até respondeu aqui. Verdade. É o mesmo padrão. Rosineide Cabral. Então, assim, vejamos. Provavelmente, o Alexandre não faz parte do movimento espírita brasileiro, não está inserido nesse meio. E ele tem essa sensação que qualquer pessoa com bingo de lucidez enxerga com facilidade esse look em fio das pisciografias que, no geral, são feitas aqui no Brasil. Elas têm essa característica, essa estrutura. Eu até já cheguei a comentar aqui em algum vídeo. Eu não me lembro exatamente de qual. Mas, a gente vê com muita clareza aquela estrutura bastante repetitiva, tanto que chama a atenção. Como o rapaz aqui fez a pergunta. Por que toda carta pisciografada parece Chico Xavier? Todos têm o mesmo estilo. E, de fato, a gente vê essas pisciografias assumirem uma roupagem que se adequa bem, digamos assim, a uma mentalidade religiosa já bastante conhecida. Beleza. Agora, deixa eu colocar aqui para vocês uma... Não é aqui, é aqui. Eu achei esse blog chamado Doce Espírita. Eu não sei se vocês conhecem. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Fica aqui para vocês depois darem uma olhada. O título não está aparecendo aqui, porque eu coloquei a tela mais de lado. Mas, assim, investigando as irregularidades do espiritismo, entre aspas, brasileiro. Então, vejamos aqui que o teor do conteúdo é bastante crítico. Essas críticas, elas particularmente me interessam porque elas chamam a atenção para algo que, eventualmente, enfim, é um problema, é uma inconsistência, mas que quase sempre ninguém fala, porque, afinal de contas, é preciso manter as aparências. A gente finge que está tudo bem e vai levando a coisa adiante, colocando certos problemas, certas inconsistências para debaixo do tapete, dentro daquela estrutura institucional que se mantém ali dentro daquele molde religioso, digamos dessa forma. Então, ele escreveu assim, vejamos, Quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, espíritos ou meiteiros se divertem com o caso do livro Nossa Nova Caminhada. Então, é um texto de 2014. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Gravíssimo e preocupante a iniciativa dos familiares e de algumas vítimas da tragédia da Boate Kiss, Santa Maria, ocorrido em 2013, que, por terem financiado um livro chamado Nossa Nova Caminhada, baseado em mensagens supostamente espirituais de crédito duvidoso, mero apanhado de panfetarismo religioso, e já apresentando irregularidades nas assinaturas e na natureza das mensagens, o livro que pretensamente apresentaria cartas atribuídas aos espíritos dos mortos, aparentemente colhidas por supostos médios situados em Uberaba e no interior paulista, já se soma às fraudulentas publicações que mancham o movimento espírita no Brasil. Afinal, as mensagens não têm a menor garantia fidedigna e rigorosa de que foram realmente feitas pelos espíritos das vítimas, e os ditos médiums já seguem uma metodologia que, no espiritismo brasileiro, já é marcada por tantos desvios de ordem ideológica, técnica e moral, a doutrina espírita originalmente formulada por Allan Kardec. Nossa Nova Caminhada seria reprovada por Allan Kardec. Kardec havia advertido quanto a irregularidades que, as menores que sejam, invalidam a velocidade de uma mensagem original. O livro Nossa Nova Caminhada seria firmemente reprovado pelo controle universal dos ensinos espíritas, grupo que Kardec criou na tentativa de perpetuar o rigor e discernimento na avaliação das mensagens espirituais e teses relacionadas ao espiritismo. Ele está colocando aqui o controle universal dos ensinos espíritas como sendo um grupo. Parece que aqui tem um descuido na pesquisa do autor do blog. Mas tudo bem, ele está dizendo que o controle é uma espécie de grupo que faria isso. Vamos lá. Aí ele diz assim, Diante dessa falta de controle e da emotividade cega e crédula dos familiares às vítimas do incêndio na Boate Kiss, permite-se que lance um livro desses que não é mais do que a mesma lorota do panfletarismo religioso, pois mais de uma vez os nomes dos mortos são usados para a mesma mensagem, igualzinha, de apelação para a fé, amor e luz em torno da misericórdia divina. Vejam que aqui nós encontramos algo semelhante com a crítica que o rapaz fez lá no comentário. Todo o mesmo papo, como se o mundo espiritual fosse uma grande igreja. As mensagens são tão padronizadas que a gente até desconfia da veracidade mediúnica, já que é muito provável que haja um modelo de mensagens espirituais que as lideranças espíritas devem veicular, independente de estarem ou não de acordo com os clichês, as qualidades dos mortos bastante conhecidas por nós. Essa questão aqui é que pega, que chama a atenção. É claro, eu estou comentando tudo isso daqui, assim, eu não vou entrar no mérito jurídico em relação ao tribunal do júri, como eu já comentei no início, é algo que incomoda, dada a estranheza, parece, enfim, isso como algo ridículo, até insensível, como foi colocado lá na descrição do vídeo, muitos familiares se retiraram, enfim. Assim, toda a teatralidade é de um mau gosto tremendo e causa uma má impressão muito forte em todo mundo que assiste esse vídeo. Isso é algo, assim, que deveria ter sido repensado antes de ser feito, mas aí é a questão dos advogados, do tribunal do júri. Aqui eu estou me deparando com essas críticas porque aquela mensagem, o trecho que foi lido lá, chama a atenção, dada essas características, como também está sendo apontado aqui, né? Olha só o que ele diz, que os espíritos do além podem se comunicar, isso é verdade, mas o mundo espiritual não é apegado a sentimentos religiosos, pode haver uma mensagem de conteúdo laico, tanto quanto se produz entre nós na Terra. É muito estranho esse sentimentalismo quase uniforme que se nota na literatura dita mediúnica no Brasil, porque a religiosidade se torna sua maior e totalitária característica. Enfim, aí ele continua as críticas aqui que ele faz. Como eu disse, eu particularmente acho críticas interessantes porque elas sempre apontam algo ali que nos faz pensar a respeito daquilo que acontece. As críticas, elas saem daquela coisa que se entende como certa e ela aponta ali algo que realmente pode nos chamar a atenção, mas é preciso ter um certo discernimento aqui na leitura, claro, como em tudo. Como aqui no caso ele se confunde, coloca o controle universal do ensino dos espíritos como sendo um grupo responsável por isso. Enfim, é preciso ler essas críticas com certa cautela. Mas aqui a gente identifica, e provavelmente ele se deparou com o livro, ele viu todo o conteúdo, a gente encontra algo que chama a atenção, que chama a atenção da mesma forma que aquele comentário lá também percebeu o que é esse look and feel, esse layout de mensagens, enfim, que obedece um padrão, digamos, essa estrutura desse religiosismo que já é característico do movimento espírita brasileiro. Agora, voltando à mensagem em si, eu quero ver aqui de novo, digamos, tem o teor, digamos, doutrinário da mensagem, também chama a atenção, porque o espírito aqui no caso, o suposto espírito, ele tenta, a mensagem ela busca uma saída, digamos, no qual isenta, enfim, faz o convite às pessoas a deixarem a coisa mais ou menos para lá, porque, afinal de contas, se trata de uma fatalidade, meio que tentando isentar, de alguma forma, os envolvidos na tragédia. Mas só me resta tentar me adaptar à realidade. Estimaria vê-los distantes de quaisquer protestos que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção quanto à tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade. E hoje, já começamos... É, vamos lá. É justamente essa questão de que, ah, os envolvidos não tiveram a intenção, a gente pode entender a tragédia como uma fatalidade. Pensemos no fato como uma fatalidade. Então, vejamos aqui, só para a gente poder refletir do ponto de vista doutrinário, em relação a essa questão da fatalidade, porque esse trecho, ele casa muito bem, inclusive, com esse aspecto da tragédia. Olha só. Revista Espírita, julho de 1868, A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade. Olha só isso aqui. Vendo o homem o livre-arbítrio, em nada entra a fatalidade em suas ações individuais. Quanto aos acontecimentos da vida privada, que por vezes parecem atingi-lo fatalmente, eles têm duas causas bem distintas. Umas são consequências diretas de sua conduta na existência presente. Muitas pessoas são infelizes, doentes, enfermas por sua culpa. Muitos acidentes são o resultado da imprevidência. Ele não pode queixar-se senão de si mesmo, e não da fatalidade, ou como se diz, de sua má estrela. Outros são inteiramente independentes da vida presente e parecem, por isso mesmo, devidos a uma certa fatalidade. Mas, ainda aqui, o Espiritismo nos demonstra que essa fatalidade é apenas aparente e que certas posições penosas da vida têm a sua razão de ser na pluralidade das existências. O Espírito as escolheu voluntariamente na erraticidade antes da sua encarnação como provações para o seu adiantamento. Ah, Rafael, está vendo? A segunda parte aqui é coerente lá com o que a mensagem diz em relação à lei de causa e efeito. Os Espíritos escolheram passar por isso e ninguém podia fazer nada a respeito. Não é bem assim. Porque, assim, do ponto de vista material, do ponto de vista da lei humana, não tem essa não, meu amigo. Aqui, o que se quer saber é exatamente aqui. Muitos acidentes são resultados da imprevidência. É isso daqui que a lei humana está interessada em saber. Se alguns Espíritos que foram vitimados nessa tragédia tinham essa experiência por provação em relação às escolhas que fizeram na erraticidade, isso daí é outra coisa. Isso não isenta a responsabilidade de que está envolvido na tragédia de forma alguma, como todo mundo sabe a partir do texto que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. O que é que é dito aqui? Todo mundo sabe disso, né? Isso aqui é bem básico no Espiritismo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado serve de instrumento à justiça divina, é aquela história do escândalo. É necessário que os escândalos venham, mas há de quem por venha o escândalo. É necessário os escândalos, mas há de quem por quem o escândalo venha. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que, seu malgrado, servir é instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus extintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, aí ele entra no exemplo aqui. Assim é que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. porque esse pai talvez tenha sido um mau filho e que fez seu pai sofrer. Beleza. Passa pela lei de Italião. Passa pela pena de Italião. Mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho que a seu turno terá de ser castigado pelos seus próprios filhos ou de outra maneira. É interessante sempre ponderar. Primeiro, pegando aqui o exemplo, talvez tenha sido um mau filho, então ele coloca a possibilidade, talvez, ele não determina, que aquele que tem um mau filho hoje foi mau filho na vida passada. Talvez, talvez, deixem aberto. E aquele que hoje é causa de sofrimento para os seus pais vai sofrer as consequências dessa sua má conduta através dos seus filhos ou de outra maneira, como o texto coloca. Então, isso daqui, essa leitura casada com aquela outra nos mostra que, apesar de algumas situações da vida serem o resultado das provas escolhidas pelas quais os espíritos devem suportar em razão da experiência material, isso não isenta ninguém da responsabilidade dos atos individuais. No caso do texto, como nós lemos, da imprevidência em tragédias, em acidentes, não há isenção alguma. Então, até do ponto de vista, digamos, do ponto de vista do doutrinário, essa suposta mensagem do espírito lá, que foi lida, ela, se a gente for entrar no mérito do espiritismo, ela não é suficiente, claro. Mas aí também é preciso levar em conta que o objetivo ali é o apelo à emoção. Enfim, essa situação que se tem hoje está sendo bastante debatida, bastante comentada. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os links. Era isso que eu tinha para comentar a respeito disso tudo que está rolando agora. E é isso. Até uma próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.